Opa! Esse é o InsiderCast e hoje vamos falar sobre live commerce. Você sabe o que é live commerce? A gente tem abordado aqui em alguns episódios do InsiderCast esse tema que nasceu lá na China. Basicamente, ele funciona da seguinte forma. A pessoa pode anunciar um produto só de forma ao vivo. Então, o cliente pode acessar esse produto por meio de uma transmissão ao vivo. Não é interessante isso? E para falar desse tema, a gente tem um convidado especial aqui no InsiderCast. É o Gabriel Reginato. Ele é cofundador da Live App Brasil, que é uma plataforma de e-commerce para influenciadores venderem por meio de live streaming. Gabriel, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, obrigado. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e poder falar desse assunto que está ficando mais hot agora. Mas eu acho que é bem legal poder conversar sobre live commerce com vocês. Porque esse negócio ainda vai crescer muito aqui no Brasil. E a gente está já experimentando com alguns clientes várias coisas legais. Então, vai ser bem bacana poder falar um pouquinho sobre a nossa experiência em live commerce aqui no InsiderCast. Nossa, a gente estava querendo muito fazer um programa específico sobre esse tema. E você chegou aqui para complementar aqui toda essa ideia. E a gente tem outros dois colegas aqui com a gente, colegas especiais. O primeiro deles é Cleiton Lúcio, o homem de Las Vegas. E aí, Cleiton Lúcio, como é que você está? E aí, Fábio? Tudo bem? Gabriel, muito obrigado por ter sido o nosso convite. Sei que ia ter piada hoje, não teve? Que engraçado, hein? Está estranho. Mas nós também temos outra pessoa especial, a Bá Rodrigues. E aí, Bá, como é que está por aí? Oi, Cleiton. Oi, Fá. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. E olha, hoje eu estou bem animada, bem curiosa para saber sobre live nos e-commerce. E para começar, Gabriel, eu já quero te perguntar exatamente isso. Conta para a gente um pouco do conceito e da história de tudo isso. Como que é esse verdadeiro reality show de vendas? Onde que ele começou? Como que começou esse modelo? Enfim, conta para a gente de onde veio essa história toda. Seja bem-vindo ao InsiderCast. Legal. Obrigado, Bárbara. Assim, o modelo de vendas por vídeo, ele é bem antigo, né? Assim, todo mundo aqui conhece Shoptime e já comprou alguma coisa por lá. 011, 14, 06. Então, assim, esse conceito, ele já vem de muito tempo. Acho que o que é novo aqui em tudo isso que a gente está falando é a junção desse conceito de venda no vídeo com o e-commerce online. Mais uma pitada de interação aí que antes a gente não conseguia ter na TV. Então, essa ideia toda do live commerce, como ele está sendo mostrado hoje, surgiu na China. Aproximadamente em 2016, o Alibaba lançou, dentro do marketplace do Alibaba na China, que se chama Taobao, eles lançaram o Taobao Live, Taobao de vó, em chinês. E o que aconteceu foi que o primeiro e segundo ano, o pessoal ainda estava descobrindo. Em 2019, esse negócio explodiu na China. Eu tive a sorte de estar lá na China, trabalhando no ecossistema do Alibaba, quando eu trabalhava numa empresa em Xangai, que é parceira do Alibaba, de e-commerce. E a gente começou a fazer lives para marcas internacionais, que eram clientes dessa empresa. E foi assim que eu descobri o live commerce. E foi muito engraçado, porque quando eu estava na China, a gente começou a fazer essas lives, e eu não entendia nada. Eu falava, bom, o pessoal, os chineses da empresa, começaram a falar para mim, olha, Gabriel, você que é o nosso contato com as marcas internacionais, então você tem que convencer eles a fazerem live commerce, que é a grande onda do momento. Eu falei, bom, tá bom, vamos fazer, né? E aí eu comecei a prestar atenção e tentar entender o que era aquilo, porque fora da China, no resto do mundo, até então, ninguém falava sobre isso. E aí eu comecei a perceber, assim, no dia a dia, eu sempre ia para o trabalho lá em Xangai de metrô, e eu comecei a ver que, assim, eu fazia pesquisa de público no metrô, né? Eu ia andando pelos vagões, ia olhando, desbilhotando o celular de todo mundo, e comecei a ver que muita gente, principalmente o público feminino, estava ali ligada numa live, no celular, com alguém vendendo alguma coisa, né? E aí a gente começou a fazer essas lives, elas começaram a ser muito bem-sucedidas, e começou a chamar muito a atenção. E daí, depois, em 2020, com a pandemia, na China, né? A China, a pandemia começou antes e terminou antes. Realmente, o Taobao Live explodiu. Outros varejistas online chineses começaram a fazer live também. Então, hoje, basicamente, todo mundo na China faz live, live de shopping, né? E esse negócio já representa quase 20% de todo o volume transacionado no Alibaba, que é um número absurdo, né? O total de vendas do Alibaba em 2020, se não me engano, passou de um trilhão de dólares. Então, realmente, tem muita coisa acontecendo lá na China nesse sentido. E aí, agora, eles começaram a exportar esse conceito e essa ideia que está chegando em outros países também. Então, assim, não sei se eu expliquei muito bem, Bárbara, mas essa foi a minha experiência com o live commerce lá e um pouco da visão de como que as coisas começaram lá pela China. Super explicou, Gabriel. E, assim, quando você falou da Shoptime, eu logo lembrei do Botini. Compre, compre, compre. Era muito engraçado. Outra coisa que você falou também, eu vou até abrir aqui uma história seguinte, na Taobao. Nossa, que saudade desse site, hein? Eu trabalhei com o Taobao, acho que em 2010, 2011, porque eu fazia muita importação. E, assim, era engraçado porque, tipo, nessa época quase ninguém falava inglês. E aí, tipo, a gente tinha que achar um tradutor, um intermediário, para trazer as coisas para cá. Era bem engraçado. Eu não sei como é que ia andar hoje, mas só de ter falado de Taobao, nossa senhora. Até para carregar o site era uma briga, de tão difícil que era. Mas foi uma boa época. Não, Cleiton, assim, para te falar a verdade, uma das minhas maiores surpresas foi descobrir que, no Alibaba, muito pouca gente fala inglês. Assim, fora o pessoal de Business Development, né? Que eles têm, em todos os países, eles têm um escritório, aqui no Brasil tem, na Europa inteira, nos Estados Unidos. Mas o pessoal que trabalha lá em Hangzhou, que é a sede do Alibaba, eles só falam chinês. Então, essa empresa que eu trabalhava era justamente uma empresa que servia marcas internacionais que queriam vender no Alibaba e precisavam de uma equipe chinesa. Porque se você não tem uma equipe chinesa, você não consegue vender no Alibaba. Então, assim, é um mundo o negócio e é muito interessante. Eu tive que me virar lá para aprender a mandar. Vou te falar, sem exagero, eu chorava, porque é muito difícil. Várias vezes eu queria desistir do negócio, mas eu consegui aprender, aprendi, eu conseguia trabalhar nessa empresa de e-commerce. Lá eram 100 funcionários, 98 não falavam outra língua, não sei o chinês. Então, deu certo. Mas, assim, é realmente muito fascinante. O e-commerce na China, ele é totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui. E essa foi uma das grandes lições que eu tirei de lá nesse período que eu estava lá. Sensacional, Gabriel. Agora eu quero te fazer uma pergunta sobre benefícios. Normalmente, no varejo, a taxa de conversão, eles ficam brigando ali entre 1% e 2%. Já quando se usa essas estratégias de live commerce, a taxa costuma se girar em torno de 5 a 10 vezes mais do que isso, chegando a 10%. Além dessa maior conversão de vendas, quais seriam os outros benefícios que você poderia destacar dessa modalidade de venda, Gabriel? Olha, isso, Cleiton, é bem interessante. A primeira coisa que me chamou a atenção no live commerce justamente foi essa diferença de conversão. E, basicamente, é o seguinte. A gente tinha lá uma marca italiana de eletrodomésticos premium. Você tinha uma taxa de conversão no e-commerce tradicional, marketplace do Alibaba, de 0,8%. E aí você fazia uma live com uma influenciadora top e esse negócio ia para 5, 6%. Dependendo do produto e do ticket médio, se os tickets fossem menores e as promoções mais agressivas, você tinha taxa de conversão de duplo dígito. Então, essa parte da conversão é interessante. Existem vários motivos que eu aprendi pelo qual esse fenômeno acontece. Uma das coisas é justamente a compra por impulso. Você está vindo ali na hora e a pessoa chega e lança um cupom e você fala, putz, eu tenho essa oportunidade agora, eu vou comprar agora. A outra é a presença de uma curadoria, de uma pessoa que você confia vendendo ali para você. Então, isso é um fator também que influencia bastante. Agora, fora a venda propriamente dita, o que eu acredito é que, assim, hoje você pergunta para qualquer pessoa no mundo do e-commerce, quais são as capacidades que um bom e-commerce tem que ter? Você vai ouvir a logística, sortimento, uma boa tecnologia, atendimento ao consumidor. Acho que todas essas são as capacidades que a gente sempre ouviu falar no e-commerce. E hoje, o que eu aprendi na China é que o futuro, o diferencial das marcas no comércio eletrônico vai ser geração de conteúdo relevante e gestão de comunidade. Então, conforme o e-commerce vai amadurecendo e todos esses pontos já não são mais tão diferenciais assim, quais serão os próximos diferenciais? Então, o e-commerce chinês sempre teve muito conteúdo misturado na experiência. Quando você chega lá e você entra num paubal da vida, você é bombardeado com vídeos e músicas e tudo. E aqui no Ocidente, o nosso referencial é muito da Amazon, que você tem ali algumas fotos, alguns reviews e acabou. Então, esse negócio está mudando. E uma das principais benefícios do live e-commerce é que fazendo live e-commerce, você está gerando conteúdo e você está fazendo o seu consumidor mudar o seu relacionamento com você. Então, por exemplo, vou te dar um dado aqui. Hoje em dia, quando você fala de um site de e-commerce, a média de tempo de sessão, que é o tempo que uma pessoa fica ali no site, navegando, é de mais ou menos um minuto e meio, dois minutos, dependendo do site. Quando a gente faz uma live para uma marca, o nosso tempo médio de sessão é de 15, 20 minutos. Ou seja, você está pegando um consumidor que normalmente ficaria lá um minuto e meio no seu site, está aumentando quase em dez vezes o tempo que ele está ali dentro interagindo, porque você está dando conteúdo para ele. Então, essa parte de você estar capturando esse consumidor através das redes sociais, mas de preferência jogando ele para dentro da sua casa, para dentro do seu site, do seu domínio privado ali e oferecendo uma live, um vídeo para ele ver com coisas interessantes, influenciadores que ele gosta, realmente muda essa relação do consumidor. Então, assim, a gente acha isso, que o live commerce, nesse contexto de que as marcas e os varejistas têm que ficar-se experts em geração de conteúdo relevante para criarem as suas comunidades e se diferenciarem, isso é muito importante. E o live commerce é uma ferramenta super boa nesse sentido. Então, acho que vai além só da venda e do ah, minha conversão era tanto, agora é tanto. Isso é super relevante também, mas o que você quer também é esse relacionamento direto com o teu consumidor ali que vai acabar virando um público cativo, né? Hoje é muito engraçado. Na China, toda marca faz live todo dia. Então, você que é um consumidor de uma marca X, você sabia? Já vão dar sete horas, está na hora da live da minha marca, que eu gosto. deixa eu dar uma entradinha lá para ver o que eles escolheram para mim hoje, né? Esse comportamento do consumidor ser um público cativo da sua marca é o que toda marca quer, né? Imagina. Poxa, deixa eu entrar aqui, são sete horas, vou entrar lá no site para ver o que tem hoje lá para mim. Então, é basicamente essa relação que a gente acredita que é o futuro do e-commerce. Muito legal, Gabriel. A gente tem falado, inclusive, com os nossos clientes aqui, a gente faz muito branded content, marketing de conteúdo para marcas, que essa é uma tendência para você vender mais de uma forma mais genuína, mais próxima do teu consumidor. E eu entendo que também o live commerce casa muito com isso, porque você tem o produto lá sendo vendido instantaneamente e a pessoa já pode comprar rapidamente na hora ali o produto. Isso é incrível. A gente tem batido aqui nessa tecla aqui no Insidercast, que é o futuro mesmo da comunicação mais próxima, profunda e como se fosse teu amigo falando para você compra esse produto e recomendo. Por isso que você falou dos influenciadores. Muito legal isso. Gabriel, agora eu quero saber de você para a gente entender um pouco melhor sobre esse conceito, sobre cases, casos reais de sucesso. Fora da China, a gente viu alguns casos nos Estados Unidos, por exemplo, da Walmart, uma grande varejista, e também de ações do Shopify com o TikTok, com influenciadores. A gente viu que o Instagram lançou uma ferramenta, um app, nos Estados Unidos também, que pluga marketplaces, na plataforma via live commerce. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas novidades aí, também fora da China, que estão ocorrendo aí para a gente entender melhor esse conceito. Legal. Assim, eu acho que nesse ponto é engraçado, geralmente, os Estados Unidos sempre estão na frente do Brasil quando se fala de tecnologia e tal. Eu acho que no live commerce eles não vão estar na nossa frente. Acho que aqui no Brasil, uma coisa que eu descobri lá na China é que o consumidor chinês é muito mais parecido com o consumidor brasileiro do que, por exemplo, o consumidor americano nesses aspectos de social, de influências e tal. E isso foi uma das grandes motivações até da gente criar a live, e eu voltar da China para cá para, junto com os meus sócios, abrir a empresa. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil a gente vai ter cases que vão maturar até mais rápido do que os Estados Unidos. Agora, falando um pouco lá dos Estados Unidos, a gente tem esses casos que você citou do TikTok, junto com o Shopify, o Instagram, ainda de forma incipiente, lançando a sua ferramenta. Existe, por exemplo, no Snapchat, já também algumas parcerias de marcas ali com... Usando muito aquelas lentes do Snapchat que você pode vestir uma camisa e tal, que é uma coisa mais de realidade aumentada, não exatamente live com influenciadores como a gente tem. Mas estão surgindo alguns casos. a própria Amazon tem o Amazon Live que eles estão fazendo dentro da Amazon. Mas, assim, uma coisa que eu acredito muito é que todo mundo... Para mim, para a gente, o live commerce não passa de uma evolução de interface do e-commerce. Então, eu sempre fui muito fascinado por evoluções de interface. por exemplo, quando você teve o iPhone com touch, que mudou tudo. Depois, quando você introduziu o vídeo na internet. Então, o surgimento do YouTube, o próprio TikTok com os vídeos curtos, o Instagram com os stories, com vídeos e tal. E quando a gente estava lá na China, alguma coisa deu um clique no meu cérebro quando eu vi que eu falei poxa, finalmente o e-commerce que era o meio mais retardatário de interface. A gente ainda vai no clique-clique ali, a fotinho e tal. Eles encontraram aqui uma forma de transformar isso em um vídeo com interatividade e tal. Então, para mim, ficou muito claro que o live commerce era essa evolução de interface que o e-commerce ainda não tinha alcançado. Então, assim, basicamente, eu acredito que todo mundo que vende online hoje, eventualmente, vai ter que vender via live commerce, vídeo commerce, simplesmente porque é a próxima interface. As pessoas não vão querer mais comprar só olhando uma foto. Eles vão querer ver o produto e tal. Então, assim, aqui no Brasil, hoje, na semana passada, na sexta-feira, a gente lançou uma parceria com a Via Varejo. A gente fez uma... A gente vai começar a fazer uma sequência de lives dentro do aplicativo das Casas Bahia. Então, a pessoa que tem o aplicativo das Casas Bahia vai poder clicar em uma parte de live e assistir e ter acesso a promoções e tudo mais. Existem outros varejistas aqui no Brasil que estão fazendo também. A gente também vai lançar o live commerce junto com um grupo de mídia muito grande que é um parceiro nosso. Em breve, isso vai acontecer. Então, assim, a gente vai começar a ver exemplos de live shopping em tudo que é canto, basicamente. Eu costumo até brincar que hoje a gente vê muito aqueles banners de anúncio quando você entra num portal desse. Assim, muito em breve os banners irão se transformar em janelinhas com alguém falando ali e quando você clicar você vai cair dentro de uma live e você vai poder comprar e perguntar e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente está bem no momento ali, no edge da mudança, sabe? E esses exemplos vão ficar cada vez mais comuns. Gabriel, eu achei muito interessante você falar que o teu estudo de causa, vamos dizer assim, era quando você morava na China e via as pessoas no metrô assistindo as lives, ali no transporte e tal. Você já contou um pouquinho até na tua última resposta como que foi a tua ideia de trazer o live e-commerce para o Brasil, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais agora e contasse realmente como nasceu a tua empresa, como surgiu essa ideia, como os teus sócios reagiram a isso, qual foi a pedra fundamental de tudo isso? Legal, então, basicamente, eu caí de paraquedas lá, foi uma sorte danada estar lá na China. Assim, uma coisa que é difícil até de explicar para quem nunca foi e tal, é que assim, a China está tão na frente do que a gente entende de tecnologia que se você não for lá, é difícil você entender. E aí tem gente até que acha que é um exagero, sabe? Poxa, mas eu já fui na Califórnia várias vezes, é lá que é o Google, que é o Facebook, que é a Apple, o que é que tem de tão diferente? Cara, e tem, assim, é muito diferente. Vou dar uns exemplos aqui, mas, por exemplo, lá na China você senta num restaurante, você não tem mais um garçom vindo na sua mesa, nunca mais, você tem um QR Code na mesa, Hoje a gente já está começando a ver os QR Codes nos menus, porque você não pode mais pegar no menu por causa do coronavírus. Mas lá, quando eu estava lá, você escaneava o QR Code, abria um mini aplicativo dentro do seu WeChat, né? Que é o WhatsApp lá da China. Esse mini aplicativo, ele não era só um PDF de um menu, você podia comprar tudo ali, você apertava comprar, ele já ia na sua carteira digital do próprio WeChat, já comprava, a ordem ia para a cozinha do restaurante, daqui a pouco vinha o garçom, te entregava as comidas e voltava lá para dentro. E aí, se você quisesse pedir mais uma coca, você ia lá, escaneava e tal. Então, assim, tudo na China hoje, por exemplo, é QR Code. É QR Code no shopping, QR Code no metrô, QR Code, e todo mundo escaneando os QR Codes, interagindo com os QR Codes ali no seu WeChat, né? Que é realmente um super app lá da China. A definição de super app é o WeChat. Então, assim, é muito distante o que eles estão vivendo lá em termos de tecnologia do que a gente está vivendo aqui. E, assim, quando eu fui para lá e acabei podendo trabalhar numa empresa de e-commerce, eu me lembro que eu até fiz uma procura no LinkedIn, eu achei uma outra pessoa brasileira que trabalhava num e-commerce na China. Porque é raro, né? Você ter alguém, assim, tão louco de ir para lá fazer isso. Mas, e quando eu vi essa mudança acontecendo no e-commerce, né? Eu até comparava, assim, eu pegava o app do Alibaba e o app da Amazon, assim, botava um do lado do outro. E aí, eu ia ver um tênis no Alibaba e eu botava o mesmo tênis na Amazon. Quando eu abria no Alibaba, eu me lembro, peguei até um tênis do Kyrie Irving, que é um tênis de basquete que eu gosto. Cara, aparecia o jogador usando o tênis, voando, enterrando com o tênis e tal, e o tênis rodava e não sei o quê. E aí, eu abri o mesmo tênis na Amazon e tinha, assim, quatro fotos do tênis e um monte de review, assim, ah, muito bom esse tênis, escolha o seu tamanho, comprar com um clique. Eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não estou entendendo. Como que a Amazon, que para mim, sempre foi a maior referência de tecnologia de e-commerce, me dá uma experiência tão inferior a isso aqui. Então, todas essas coisas foram mudando muito a minha cabeça em relação a referências. Quais são as referências do futuro com relação ao e-commerce? E aí, eu estava lá fazendo essas lives, comecei a procurar no Brasil, isso em 2019. Hoje, a gente já tem várias empresas que estão nascendo com a proposta do live commerce, mas em 2019, eu comecei a procurar aqui no Brasil empresas ou casos ou alguma coisa assim e não via nada. Eu falava assim, gente, como é que pode? Será que ninguém sabe disso? Aí eu comecei a ligar para uns amigos e perguntar e a pessoa falava não, não está acontecendo nada disso aqui não. E foi engraçado que quando eu estava lá em Xangai, tinham muitos brasileiros de empresas e varejos e tal que começaram a ir visitar a China para tentar aprender isso, ter essas experiências. Eu costumava encontrar muito com eles lá e fazia até algumas palestras sobre a vivência do Alibaba e tudo mais. E aí, uma vez, eu estava sentado com uma pessoa e ela me falou, ela me perguntou, e aí, Gabriel, o que tem aí de mais que você acha de novidade interessante? Eu falei, olha, para mim é live commerce. Ah, o que é isso? Fui lá e expliquei. Eu falei, poxa, mas você tem uma empresa de varejo no Brasil, por que você não faz isso lá no Brasil? E aí, ela me falou, você acha que eu tenho uma demanda de TI desse tamanho? Você não tem condição de fazer uma coisa dessa do zero, entendeu? Eu nem sei direito do que você está falando, eu não sei nem como é que é a aplicação disso. Se tivesse alguém lá oferecendo esse serviço, eu toparia fazer. E aí, aquilo me deu um estalo e eu voltei para casa pensando naquilo. Mas assim, o meu background é de finanças e business, né? E, então, assim, eu não tinha esse background de tecnologia que é essencial se você quer fazer uma startup de retail tech, né? Ou de e-commerce, como chamam. Então, foi aí que eu liguei para esse amigo meu que é um dos co-founders da Alive, o nome dele é Timóteo. Eu conheço o Timóteo há 20 anos, eu sou padrinho de casamento dele, tá? E ele e o Felipe, que é o nosso terceiro co-founder, somos nós três que fundamos a Alive, eles trabalhavam juntos há mais de 10 anos numa empresa de e-commerce. E eu falei para eles, eu falei, gente, deixa eu contar aqui para vocês, olha, o que está acontecendo aqui é isso, isso e isso. De repente, tem uma oportunidade, mas assim, eu preciso da ajuda de vocês para a gente colocar esse negócio de pé, porque assim, sem vocês eu não vou conseguir, vai ser uma ideia muito bonita na minha cabeça que nunca vai ver a luz do dia, porque é preciso de um conhecimento técnico de e-commerce, de tecnologia, de integrações e tal que eu não tenho. E aí, assim, graças a Deus eles toparam embarcar na ideia, então hoje nós três somos os três founders, né? E eles estão, basicamente, eles tocam toda a parte de tecnologia e uma série de outros aspectos do negócio e está dando certo, mas assim, realmente foi um desafio muito grande e eu acho que você achar realmente os founders certos, para entrarem em uma jornada com você e que tenham as capacidades que são complementares à sua, realmente é a definição do negócio dar certo ou não, assim, eu acho que eu tive muita sorte de ter tido essa oportunidade. Gabriel, não quero fazer propaganda, mas esse finalzinho da sua resposta, acho que vai muito de encontro com o pessoal do InsiderCash aqui, né? Nós três, cada um tem a sua especialidade e a gente se complementa muito e por isso que eu acho que a gente está dando certo, um pouquinho, né? Mas assim, durante a sua fala também eu percebi algumas coisas que eu queria pontuar e você vai me corrigindo, tá? A primeira é a seguinte, né? Realmente, em questão de tecnologia voltada para o e-commerce é muito atrasada aqui e agora que está começando a se desenvolver. Por exemplo, se a gente for pegar o caso do AliExpress, há quanto tempo o AliExpress é famoso no mundo e há quanto tempo os brasileiros começaram a usar o AliExpress, né? É muito tempo, por exemplo, acho que em 2010, 2011, o AliExpress já fazia vendas globais e quando você falava para alguém aqui, ah, eu comprei uma coisa na China, a pessoa te leva assim, como assim? Você importou? Você teve que parar? Não, entrei no site, fiz o pedido, chegou aqui, demorou um pouco, demorou, mas chegou. Então, essas pequenas coisas você percebe que realmente a gente não tem, a gente não está muito conectado com as novidades, né? Outra coisa que eu percebi durante a sua fala foi o seguinte, você falou sobre compra por impulso, eu percebi também gatilhos de escassez, promoções exclusivas, criações de comunidade, tudo aquilo que permeia muito das estratégias do marketing digital voltado para a venda de cursos no Brasil. Aqui o Padeira está fazendo um discurso de ódio, se vazar no áudio eu peço desculpas, mas o que eu percebo da sua fala é que o live commerce ele é a janela para implementar estratégias de marketing digital no varejo, coisas que não se vê no Brasil realmente, né? Por exemplo, você pegar um influencer e fazer essa influencer fazer uma live e falar do seu produto e criar uma comunidade é algo extremamente poderoso que não tem no Brasil e eu acho que você vai ter muito sucesso nessa área porque realmente como o Fábio falou também hoje nós trabalhamos muito com relacionamento e nós trabalhamos muito com a venda ligada a um relacionamento mais profundo com o seu cliente. Então, olha, parabéns e você vai ter muito sucesso. E complementando a minha fala queria perguntar quais são os diferenciais competitivos? Eu acho que eu já falei um pouquinho deles, mas por favor, me corrija, uma coisa. Que é o seguinte, quais são os diferenciais competitivos ligados ao live commerce em relação ao mercado livre, por exemplo, ou as lojas americanas? Você poderia falar um pouquinho para mim? Sim. Cleiton, você falou uma coisa que eu concordo demais. a gente está falando aqui sobre dois temas centrais, criação de conteúdo relevante e gestão de comunidade. E hoje, no Brasil, se você me perguntar quem são as pessoas que estão fazendo melhor isso? Não são as marcas, não são os varejistas, são as pessoas que estão fazendo cursos digitais. Quantas comunidades no WhatsApp você já vê de coaches e pessoas que têm os cursos e tal. Outro dia, a gente fez uma live para uma marca que eu não sei se eu posso falar o nome dela aqui, mas é uma marca da Bahia e essa empreendedora, ela também faz cursos de venda online. Ela é especialista, uma das melhores cabeças que eu já vi. E ela faz gestão de comunidade como eu nunca vi ninguém no Brasil fazer. É incrível, ela tem não sei quantos grupos de WhatsApp lotados de gente e ela engaja com essas pessoas nesses grupos que parece que todo mundo é amigo da marca dela. É incrível. E a gente está fazendo uma parceria com ela de fazer live commerce também, mas assim, eu acho que esses conceitos já chegaram no Brasil, eles só não estão sendo usados pelas marcas e pelos grandes varejistas, mas tem muita gente que já sabe fazer e que está fazendo muito bem. E a questão que você falou é o live commerce como uma, realmente como uma ferramenta de potencializar isso. lá na China o Alibaba as ferramentas que eles dão para as marcas fazerem gestão de comunidade, vocês não têm noção, eles conseguem te apontar quem são os seus superfãs. São as pessoas que falam mais sobre a sua marca e aí você cria um programa com esses superfãs para eles ficarem sendo embaixadores da sua marca. Os caras já te falam esse, esse, esse. Se você tem 60 superfãs hoje você deveria falar com eles. O cara já te dá isso automaticamente. Mas enfim, eu viajei um pouco aqui porque eu achei a sua colocação sensacional dessa questão dos coaches e das comunidades. Mas voltando para a questão competitiva, assim, eu realmente não tenho muita ideia de como que o mercado livre e as americanas estão pensando sobre live commerce. A gente não tem muito contato com eles. Assim, o que a Live está pensando sobre live commerce é o seguinte, é ser a plataforma mais seller brand friendly possível, né? Amiga da marca, amiga do seller, do próprio marketplace, né? Se você tem o marketplace que você quer disponibilizar isso para os caras que vendem no seu marketplace, de fazer live commerce. Então, assim, no limite, por exemplo, imagina que você fizesse bolo, tá? E você tivesse um grupo de WhatsApp com 150 pessoas que compram o seu bolo. Cara, em minutos você vai poder fazer uma live fazendo ali um bolo especial, pega aquele link, joga no teu grupo, as pessoas vão entrar, vão ver o bolo, vão falar, caramba, eu quero esse bolo. Pum, comprou o bolo. Entendeu? Essa é a ideia. ou se você tem já um aplicativo com milhares de users no seu aplicativo e você não quer desenvolver um live commerce do zero, porque realmente não faz sentido, é muito complexo, né? Toda essa questão do vídeo, do ao vivo, a gente sofre muito com isso, assim, nós mesmos, né? Para desenvolver o produto, para realmente ficar com uma qualidade muito boa. Tipo, você poder usar uma plataforma, né? Então, realmente, é assim, é empoderar as marcas através das lives e do live commerce chegar diretamente no teu consumidor final e criar uma relação one-on-one com ele, entendeu? Acho que é esse que é o ponto. É assim, Gabriel, você foi falando, realmente, acho que as marcas, principalmente, eu não vou meter pau nas marcas, porque eu entendo que quanto maior uma empresa, mais demora para os processos serem implementados, mas, por exemplo, você falou dos superfãs, cara, é sensacional você poder usar os seus superfãs como embaixadores da sua marca, porque você está criando, primeiro, uma equipe de microinfluenciadores e você está empoderando essas pessoas para que elas te deem os feedbacks também sobre a sua marca, porque muitas vezes o superfã vai falar, olha, isso daqui não é tão interessante, e aí você já faz o ajuste, você não precisa esperar, por exemplo, nossa, e aí eu começo a viajar também, porque, por exemplo, se o superfã chega para você e fala alguma coisa, você não vai precisar remediar algo lá na frente que poderia ser remediado com o conselho do seu superfã, então, eu acho que é o futuro, eu acho que é o caminho realmente, assim, no comércio, só que as marcas precisam se acelerar e aprender a criar relacionamentos genuinos e verdadeiros com os seus clientes. Obrigadão, Gabriel. Gabriel, agora tem uma grande curiosidade aqui para extrair de você, eu fico pensando nesse negócio, negócio, a gente sabe que, pelo que você falou, traz muitos benefícios para as marcas, você faz um deep dive na questão da interação com o teu cliente, você consegue se conectar muito fácil, mas a grande dúvida é como que vocês se conectizam para um negócio como esse, vocês usam um modelo o tech rate onde parte das vendas vocês ganham junto com esse cliente, qual que é o modelo de negócio de vocês e eu queria entender se esse modelo de negócio, você comentou da Via Varejo, que vocês estão, vão começar um trabalho com eles, é um mega player, mas se esse tipo de negócio também é acessível para empresas de médio e pequeno porte também, dependendo do modelo de negócio que vocês adotam, minha curiosidade. legal, olha, eu tenho uma ideia, que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para chegar aqui, mas que eu acho que é o seguinte, marca, qualquer pessoa que faz venda online tem que fazer live todo dia, não é a live do Black Friday que vai chamar o super apresentador e o Felipe tal do YouTube, essa live tem que ter, mas assim, as pessoas tem que fazer live todo dia, porque todo dia o seu consumidor ele quer um conteúdo fresh, ele quer um conteúdo novo, então assim, quando a gente criou a live, a gente já criou pensando nisso, como que a gente faz uma ferramenta que permita que as pessoas consigam fazer uma live com um custo muito baixo e todos os dias ela pode pegar, botar o celular dela ali no tripé, escolher uns SKUs, um tema, botar um cenário e começar a falar para o público dela, porque é assim que acontece na China, hoje em dia você entra num, é porque na China não tem site, não sei se vocês sabem isso, nenhum chinês entra no site da Nike ou de qualquer outra marca para comprar nada, eles entram no Alibaba, nos marketplaces e tal, nas lojas personalizadas das marcas, mas assim, hoje quando você entra numa loja personalizada dessa, que eles chamam lá de flagship store, a primeira coisa que aparece no topo da loja é uma live, você entra na loja da L'Oreal, da Lancome e tal, pum, a live está lá em cima, né, e aí você começa a navegar na loja e ela vai virando uma janelinha pequenininha aqui do lado e aí você está ali olhando e você fala quer saber, deixa eu ver o que eles fizeram hoje para mim aqui de curadoria, né, porque tem uma coisa que eu acredito muito também que o consumidor ele não quer mais só entrar num lugar e ter que catar o que ele quer comprar, né, ele quer que alguém diga para ele o que ele tem que comprar, então assim, e de preferência alguém que ele confie, então você tem hoje já na China super influenciadoras que basicamente o papel delas é fazer uma curadoria de produtos e apresentar aquilo numa live todo dia e os consumidores entram lá e falam, cara, o que que hoje a Weia, né, que é a maior streamer chinesa vai mostrar para mim porque eu sei que eu posso confiar nela, né, então assim, voltando para a questão do modelo, basicamente a gente quer que, então, qualquer marca, seja ela a via com a Casa de Bahia seja ela um pequeno seller uma pequena marca que vende no interior de Minas ou em qualquer outro lugar possa fazer live diariamente, né, essa é a ideia e aí você coloca lá você embeda a sua live no seu site você faz uma chamada no seu Instagram faz um stories que arrasta para cima e já cai na live ou bota ela no site lá depois que a live acabou ela fica disponível você pode ver ela também gravada mas para isso a gente precisou fazer duas coisas um, criar uma forma de fazer a captura da live pelo celular porque hoje não sei se vocês sabem mas contratar uma equipe de câmeras de transmissão é uma coisa cara que não é economicamente viável para muita gente e hoje com o celular você tem uma qualidade incrível de imagem, né, então a gente criou um aplicativo próprio que você pode baixar pode botar no tripé se quiser bota no microfonezinho e faz a live e ela fica super boa e o segundo ponto é a gente cobrar em cima do sucesso do cliente então a gente não coloca nenhum tipo de preço por hora ou por pacotes de uso e tal porque a gente quer incentivar que essa marca esse empreendedor ele faça lives todo dia então se ele está vendendo a gente está ganhando se ele não está vendendo a gente não está ganhando então é basicamente um fee a gente entende que esse fee não pode ser um fee muito alto porque senão você está basicamente concorrendo com o mesmo tipo de fee de um marketplace a gente quer que esse cliente ele tenha espaço para poder inclusive remunerar um influenciador se ele desejar então o que acontece muito na China hoje Fábio é o seguinte você e acontecia muito comigo lá a marca ia contratava uma influenciadora daquela categoria então uma marca de mamãe e bebê tem lá uma série de influenciadoras de mamãe e bebê especialistas naquilo que já tem um público e tal contrata ela faz a live uma parte das vendas vai para a plataforma no caso lá a plataforma do Alibaba e uma parte das vendas vai para a influenciadora e dessa forma você criou todo um ecossistema de influenciadoras de live commerce de live shopping que ganham comissionadas na base da venda porque hoje em dia também o mercado de influenciadores no Brasil e no Ocidente como um todo ele não funciona assim a gente ainda está caminhando para lá hoje em dia todo mundo a maior parte das pessoas é remunerada com um fee fixo por post alguma coisa assim então quando você tem a influenciadora participando de uma live e você tem lá as vendas certinhas que ela gerou você também consegue fazer uma parceria que seja variável isso para as marcas é muito interessante também então a ideia é essa é fazer com que as lives sejam super acessíveis de serem feitas através de um aplicativo de celular que você pode baixar na App Store na Google Play e que seja um percentual das vendas para a plataforma para incentivar que as pessoas estejam sempre fazendo lives novas Gabriel eu estou adorando esse nosso bate-papo tem muita coisa legal para falar de live commerce até o padeiro passou acho que parece que estava ouvindo que a gente estava gravando sobre live commerce e fez o live commerce dele ali fez a cozinha ali atrás para vender o pão da 5 no café da tarde enfim mas agora chegou o ponto do Insidercast que a gente adora aqui que é tirar o seu cachá e conhecer quem é o Gabriel você já deu alguns spoilers aqui durante a conversa que você é um apaixonado por essas mudanças e tudo que faz os turn points ali né você deu o exemplo aqui no celular você já deixou escapar que você é apaixonado por basquete por tênis por várias outras coisas mas eu queria conhecer um pouco mais do Gabriel que é fundador da live mas também dos seus desafios quais desafios te trouxeram até aqui o que que te fez ser um apaixonado por tudo isso enfim conta mais pra gente de quem é você por favor legal bom primeiro contar só um pouco um pouquinho mais de mim né eu tenho três filhos a minha filha mais velha tem nove eu tenho um filho de cinco e tem uma na barriga pra chegar agora mês que vem então a família é bem grande e foi foi assim o meu background como eu falei é do mercado financeiro então eu eu sempre fui analista de empresas né e eu sempre fui apaixonado por é pela Amazon por tecnologia por e-commerce e tal e surgiu essa oportunidade de poder ir morar na China foi basicamente do nada que surgiu a oportunidade e assim o primeiro desafio que eu queria falar aqui foi isso né de quando surgir uma oportunidade dessas que pode ser que chamam né life changing né que podem transformar sua vida ter a coragem de ir lá e agarrar ela então assim a minha esposa é uma pessoa incrível ela eu falei pra ela ó a gente pode de repente morar na China ela falou tá bom ok eu só quero poder ir lá antes pra escolher a casa e ver onde é que a gente vai morar mas tirando isso então a gente se mudou pra lá com a família toda na época os nossos filhos eram menores ainda né e foi muito desafiador assim é é é incrível como como você tá lá e e sair na rua e não conseguir ler nada aquilo te é muito é humbling né que chama é você se sente muito pequeno assim caramba olha isso é eu não consigo nem ir dali pra cá porque eu não sei nada então aprender mandarim foi foi muito difícil também eu fazia aula três horas por dia com uma professora particular de sete às dez e e e às vezes quando tava terminando a aula eu tava com dor de cabeça assim que eu não conseguia nem continuar com a aula eu falava pra ela para para por favor chega por hoje que que eu não aguento mais mas assim se em retrospecto se eu não tivesse abraçado essa oportunidade de ir pra China e saído da minha zona de conforto aqui no Brasil né de já tava há anos trabalhando no mercado financeiro e tal eu não teria tido essa essa visão do e-commerce do futuro do e-commerce né como como tive a oportunidade de ter então acho que esse desafio foi foi muito difícil mas que mas realmente valeu a pena então assim esse foi foi um dos desafios o outro que eu acho que a gente já falou também foi a questão de encontrar os founders certos né é é eu acho que se não fosse pelos pelos meus dois sócios a live nunca teria saído do papel acho que você é não consegue muito dificilmente você consegue tirar algo sozinho do do papel né pra alguma coisa concreta sem ajuda de pessoas muito complementares então eu acho que eles são pessoas fantásticas excepcionais e e e esse desafio de conseguir é de conseguir achar os sócios certos é também foi muito relevante e eu acho que o terceiro que eu ainda não falei mas que eu queria falar é o seguinte é toda vez que você está fazendo alguma coisa que aquele mercado ainda não chegou ele ele ainda não é uma realidade por exemplo live commerce no Brasil em 2020 não era uma realidade a gente ia conversar com os investidores né pra tentar levantar capital e e muitos deles falavam assim cara esse negócio é da China esse negócio não vai acontecer aqui sabe isso antes da pandemia e a gente assim tinha que ter muita convicção na nossa tese né e eu me lembro de falar não isso não é uma questão de China ou de não China isso é uma evolução de uma interface gente olha só é o e-commerce está parado no tempo ele tem que evoluir o vídeo e a interatividade e uso de influências é essa evolução então vai acontecer aqui também e assim é é demorou né hoje a gente está vendo todos os players se movimentando né e eu tendo a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse assunto o maior podcast do Brasil é é uma prova de que esse negócio realmente chegou né pra ficar mas na época é no começo do ano passado e tal não era assim então a gente ter essa convicção de que é olha a gente está convicto dessa tese e isso vai acontecer e tal e você manter isso e e eu me lembro que logo que começou a pandemia todos os investidores que a gente estava falando sumiram né porque é todo mundo morrendo de medo e a gente chegou nós três os fundadores e falamos não então vamos botar nosso próprio dinheiro e começar o desenvolvimento desse negócio logo porque a gente não pode esperar as pessoas é chegarem a essa conclusão então deixa elas chegarem a conclusão depois mas vamos começar a fazer o nosso negócio então realmente é criar um uma empresa do zero no mercado que não existe no meio da pandemia foi um desafio bem grande mas assim graças a Deus deu tudo certo e e a gente conseguiu fazer uma rodada né de captação e e e dar prosseguimento ao desenvolvimento do do produto da nossa tecnologia mas foram muitos desafios ainda tem muitos né a gente tá longe de saber tudo então a gente sempre tá querendo aprender com pessoas que estão há mais tempo que a gente nessa jornada de de startups de tecnologia e tudo mais mas mas esses desafios que a gente já passou já ensinaram pra gente algumas coisas importantes Gabriel essa história de você falando sobre pandemia abrir uma empresa no mercado inexistente cara casa muito com a gente tá eu fui percebendo a sinergia que tem depois a gente vai bater o papo aí óbvio mas tudo bem por enquanto infelizmente o episódio tá chegando ao final e eu falo infelizmente assim com dor no coração porque é um assunto que eu sou apaixonado acho que você percebeu durante o episódio que eu fui fazendo várias conexões aqui e é muito legal esse assunto eu gosto muito dele mas infelizmente a gente tá chegando ao final mas antes eu queria que você deixasse um recado final e também as suas redes sociais para os insiders entrar em contato com você legal eu queria agradecer primeiro vocês a oportunidade de estar aqui ao interesse dos ouvintes né do podcast sobre o tema e realmente assim reforçar aquele ponto que a gente falou que o grande diferencial das marcas no e-commerce acho que vai passar por criação de conteúdo e gerenciamento de comunidades né e a nossa empresa quer ser um facilitador nisso daí através do live commerce mas acho que vai ter uma dinâmica competitiva muito interessante para as marcas e para os os sérios né e os empreendedores que investirem nesses dois pontos cedo né e começarem a criar essas comunidades e gerar conteúdo e tal então espero que vocês possam em breve participar de uma uma live nossa ou até fazer a própria live de vocês né usando a ferramenta o nosso site o nosso site é o www.alive.app.br e o nosso instagram é o alive app brasil alive app brasil e o nosso twitter também é esse e o linkedin acho que é esse também então espero que que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo sempre que quiserem e puderem eu estou por aqui se quiserem mandar um e-mail também é no contato arroba alive.app.br a gente pode entrar em contato para conversar para falar mais sobre o assunto estamos à disposição obrigado pessoal Gabriel nós que agradecemos por você ter citado o nosso convite acho que foi um papo sensacional realmente a gente precisa sempre estar se atualizando principalmente quando a gente fala sobre vendas porque vendas é um mercado extremamente competitivo então qualquer coisa que ajude uma empresa a ter 1% a mais de vendas é super bem-vinda e assim o live commerce é realmente uma estratégia que como eu disse lá no meio do episódio acho que você também pincelou muito bem é uma estratégia que une várias e várias estratégias de marketing digital une várias e várias estratégias de criação de conteúdo de qualidade de criação de comunidades e de relacionamento mais profundo com cliente que realmente o que a gente percebeu durante a pandemia é o seguinte as empresas que realmente criaram conexão com seus clientes conseguiram perceber melhor do que as empresas que simplesmente pouco fizeram o caso da conexão com seus clientes através das redes sociais então é muito importante para você empresário muito importante para você profissional liberal criar conteúdo de qualidade e o live commerce é mais uma das ferramentas que você pode usar e eu acho que futuramente será uma das principais ferramentas que você poderá usar para criar essa conexão e vender sempre muito mais para os seus clientes Gabriel muito obrigado Fábio muito obrigado por participar comigo e Bah muito obrigado também e é com você eu que agradeço Cleiton agradeço a você agradeço ao Gabriel por esse papo tão elucidativo aqui sobre live commerce muito legal muito bastidor que a gente não conhecia eu que adoro um bastidor então imagina se eu não gostei desse episódio né muita sinergia entre a história da live e a história do insidercast a gente também começou no meio da pandemia uma empresa que uma empresa um veículo de comunicação que muita gente falava nossa mas vocês são doidos fazer podcast diário de mundo corporativo não que isso vocês são maluco todo dia gravação é muita coisa e esse de muita coisa e muita coisa a gente já passou de 100 episódios né então eu vi muito da insider na própria história da live também foi um episódio assim muito legal do começo ao fim Gabriel muito obrigada mais uma vez queria agradecer também as meninas que estão acompanhando aqui da assessoria com o Gabriel queria agradecer lógico vocês insiders que estão com a gente nesse em outros em tantos outros episódios que ainda virão meu muito obrigada e meu muito obrigado a ele eu não brinquei lá no começo mas vou brincar agora o menino de ó Fábio Oliveira muito obrigada a gente se encontra no próximo InsiderCast poxa Bá estou aqui em êxtase com esse episódio primeiramente porque era um episódio que eu queria ter muito aqui no InsiderCast que eu estava pesquisando muito sobre esse tema via muitas referências fora mas não sabia que tinha uma empresa nacional especializada nisso então eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu descobrir aí por meio da assessoria de imprensa o Gabriel e a live prazer aqui no InsiderCast e outro ponto também que eu achei muito interessante é a história do Gabriel o como ele conseguiu conectar os pontos que a gente vem falando aqui no InsiderCast né Steve Jobs fala a gente conectar os pontos um ex-analista de ações que conseguiu visualizou uma oportunidade e juntou os pontos com os amigos dele até ele foi padrinho de casamento do sócio dele um grande ele conectou o ponto ó o cara mexe com o e-commerce então vamos lá em frente então ele aproveitou a oportunidade isso que a gente fala para os Insiders esteja preparado para aproveitar as oportunidades eu acabei não falando nesse episódio esse mercado segundo a Research and Markets uma pesquisa que eu fiz aqui ó em 2007 2027 vai movimentar 600 bilhões de dólares olha só não tem como essas previsões aqui são de institutos muito reconhecidos realmente o futuro online ao vivo e a venda tem que ser ao vivo e plugada no e-commerce isso ficou muito claro aqui nesse episódio para a gente bom Insiders se você chegou até aqui quer dizer que você gostou desse episódio então curta compartilha avisa para os amigos avisa para a mãe para o cachorro para todo mundo que a gente está aqui diariamente no Insidercast siga a gente nas redes sociais no arroba Insidercast no Instagram no LinkedIn arroba Insidercast tem dúvida quer sugerir um entrevistado manda lá no e-mail contato arroba insidercom.com eu vou ficando por aqui desligando essa nave chamada Insidercast e mandando um abraço aqui para o Gabriel para o Clayton para a Bar e para todos vocês Insiders vou ficando por aqui um grande abraço e fui